Então pessoal, olha só o que chegou pra gente, nossa geladeira de 30 litros da Stoney, da empresa Bononi e a gente vai abrir aqui pra mostrar como é que ela é, parte interna, funcionamento, a gente quer testar ela é uma geladeira que tem 4 opções de voltagem, então 12, 24, 110 e 220 então a gente comprou esse suporte aí que vem o 110 e 220 e a gente vai testar também ao longo desse vídeo então fica esperto aí, vou abrir aqui, vamos lá né pensa num negocinho grande né a parte bruta dela tem 67 cm de comprimento, largura, acho que é 30 e pouco depois eu coloco na tela aí as medidas exatas tá aqui a nossa geladeira Stoney quero só ver como que eu vou colocar numa torvada, agora sim agora eu quero vir deve ser as extensões né manual da geladeira o cabo aqui 12 volts e aqui, o que que temos aqui? mais uma fonte da geladeira aqui é o motor dela mas eu gostei cara, essa é uma tampa bonita né parece um, sei lá, um vidro não sei exatamente o que é mas olha só o tamanho disso aqui a princípio ela cabe aproximadamente 40 latinhas de cerveja ou refrigerante ou de suco né e aqui é o painel dela digital algo que é importante falar essa geladeira aqui ela foi feita mas ela é portátil então você consegue usar no caminhão você viaja você consegue usar no motorhome você também consegue usar em lancha e claro que se você quiser usar na sua piscina sei lá quer levar num camping quer ter essa flexibilidade você consegue então você é um campista você consegue ter esse benefício né você está lá no camping, numa barraca e você consegue ele ter bebida gelada ou até mesmo conservar ali uma carne que você vai fazer um feriadão ou você quer ficar alguns dias você tem esse benefício tem geladeiras menores 18 litros, 20, 30, 40 tem vários tamanhos aí que você quiser a gente escolheu 30 porque a gente quer fazer uma viagem longa pela América do Sul então é necessário que a gente tenha ali um certo abastecimento seja de carne seja de fruta seja de produtos que precisam de um refrigeramento senão ele vai estragar queijo é uma queijo então vai ter que ter na geladeira e bom tem muitas coisas que a gente tem para falar nessa geladeira vamos fazer outros vídeos também acerca disso principalmente no dia a dia que é o que mais importa mas agora estou fazendo aqui a minha primeira impressão na geladeira de como é que veio de como que veio embalada do próprio funcionamento dela aqui a parte tem duas grades uma lateral tem uma traseira e aqui talvez as alças né talvez não agora sim caiu a ficha aqui é são as alças dela então galera veio provavelmente é um de cada lado né que é onde eu vou fixar aqui não sei aonde com os parafusos aqui né ah entendi agora entendi então eu vou colocar aqui derrubar os parafusos e vai ficar assim ó aí eu consigo segurar lateralmente né para ter facilidade no carregamento como eu vou usar no motorhome vou deixá-la fixa não vou ter necessidade mas é interessante se você quiser fazer deslocamento ou você tem espaço né a gente adaptou para que ela fique dentro de uma gaveta onde a gente possa fazer o movimento né de corrediça e aí por conta do espaço eu não vou conseguir utilizar mas eu acho muito importante ter essas peças aqui porque senão você tem que ficar carregando ela por baixo né e aí sempre quando você quiser colocar ela no chão você tem que manusear o dedo ali para não ficar macetando ainda mais se ela estiver cheia né 17 kg mas se você encher aí de se não me falha a memória 40 minutinhos que vai caber aqui então 30 litros é o tamanho que ela comporta de bebida alimento que seja que você quiser colocar né com certeza onde eu vou utilizar deixa eu ver aqui a extensão para a gente ligar ela é muito importante né olha da verdade será que está funcionando é claro que está né mas sempre tem aquela apreensão pelo menos eu sei que eu preciso será que vai funcionar qualquer coisa que eu compro só depois que liga que eu falo ah beleza era o mínimo que eu esperava a nossa fonte de 100 a 240 watts e aí eu vou conectar aqui atrás depois conecta aqui então é legal que eu vou conseguir conectar aqui na somada mesmo que é prazo que é 220 e no carro ela já vem a cigarrete deixa eu colocar aqui no chão e tem mais uma caixa cadê ela está aqui ó está junto com o manual manual de instrução giradeira portátil enfim eu não conheço uma pessoa que lê o manual completo antes de ligar na verdade quem é que já lê o manual do carro né pouquíssimas pessoas leram o manual do carro o cara já quer colocar na tomada e sair usando olha um ponto positivo ela é uma extensão grande deve ter aqui vamos abrir aqui pra gente tirar a prova real mas a impressão é que é uma extensão grande isso é positivo vou conectar ela aqui atrás no engaste uma conexão bem diferente não sei o nome aqui mas ela é dois pinos quadrados conectei mas olha só que legal ela é uma deve ter um metro e dois metros se duvidar olha só e essa entrada aqui que vai da azul mas ela é a famosa conexão de cigarro né cigarrete então ela é posso dar a volta nela ela tem 67 cm né então vamos lá eu dei uma volta e meia fazer mais um teste não vejo se está cortando a minha cabeça eu sei mas olha só eu tenho 1,78 ela tem dois metros e sei lá 40 pronto tirei a conexão aqui porque não vou poder usar agora mas no carro ou seja não precisa nem ter bateria estacionária ou ter como é que diz um equipamento específico para carregar no caminhão ou no carro geralmente são as baterias 12 volts você já consegue fazer o carregamento inclusive eu conheci um mecânico que fez a troca do meu freio e eu conversando com ele ele também é campista e ele tem uma bateria de 100 amperes no carro dele e ele utiliza uma geladeira portátil também 12 volts ele já chegou a usar o final de semana com o feriado prolongado três dias seguidos utilizando ela na bateria do carro e não teve problema nenhum mas é claro que a bateria dele estava em ordem se você pegar uma bateria na minha boca pode ser que dê ruim mas é muito bom saber disso minha primeira impressão da geladeira é boa ela tem uma proteção de baixa voltagem isso eu também tinha visto antes de comprar ela ela tem essa proteção de baixa voltagem que é muito interessante porque se a tua bateria estiver caindo a potência dela você consegue programar a geladeira para que ela diminua o consumo e também consegue travar ela consegue desligar automaticamente então isso é muito legal porque você não vai ficar na mão tá entendendo então até é complementar com a informação que eu dei antes se você usar no seu carro você consegue programar ela a partir do momento que ela vai desligar ou seja vai parar de consumir da bateria até porque ela gera até menos 25 graus então imagina só se você tem uma bebida você vai congelar tua cerveja refrigerante tua água quer dizer a água você consegue congelar mas mais uma vez que você tem água congelada cara ela não vai descongelar de um dia pro outro sabe então a partir da momento que você ligar o carro o motor traciona e vai fazer o recarregamento dela então você consegue acionar o funcionamento dela tranquilamente e principalmente pra quem é do motor home que depende da bateria estacionária pra carregar a geladeira pra ligar as luzes pra carregar celular e tantos outros eletrônicos é importante também essa questão de controlar o consumo porque você não quer ficar na mão né e ela tendo essa tecnologia é muito bom conversei com outros viajantes geralmente a maioria das geladeiras tá não é só essa mas especialmente essa aqui ela tem uma boa facilidade de controle aqui sendo um um funcionamento digital e eu vou mostrar é eu só vou dar mais conferida aqui no manual pra mim não fazer besteira e não estragar a geladeira né é interessante que de repente você já consegue encurtar o caminho aí já tendo as instruções de quem tá usando beleza é eu tava lendo o site e ele é um vidro temperado então é resistente então isso acaba facilitando que você consegue ter é um design bonito né ela ser nessa cor cinza e ter esse acabamento na cor preta é muito legal pelo menos eu achei esteticamente ok e enfim vou deixar registrado também aqui nosso obrigado aí pra pra moça que nos atendeu lá esqueci o nome dela agora Janaína e especialmente da galera da Bonone acessórios aqui vende equipamento pra uma série de acessórios inclusive a geladeira expõe então você tem vários modelos que você pode conferir aí no site deles beleza sendo o manual tem muitas instruções importantes inclusive não coloque câmeras eletrônicas dentro dela mas algo muito importante é que precisa uma vez que você recebeu ela comprou a geladeira tem que deixar ela por seis horas antes de começar a utilizá-la se isso se dá por quê ai 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 cara olha só mano não só fala não ela é bichinha é bem espaçosa né é óbvio que a parte útil dela tá aqui ó essa parte aqui na verdade ela tá como motor a parte eletrônica não deve ser o painel eletrônico porque a utilização dela é a mesma aqui dentro aqui é o fundo dela e aqui tem mais um cabe tipo um não tô conseguindo ver pois é só isso vai conseguir colocar sei lá acho que vai uma maçã aqui mas umas quatro maçãs aqui peraí lá enfrelada garrafa de água é garrafa de água enfim qualquer miúdo aqui porque lá embaixo deve ser a parte mais eficiente do congelamento aqui deve ser uma refrigeração é bom eu vim aqui pra mostrar esse lado aqui ó então aqui galerinha ela tem um motor que lembra muito o motor de Figuero Bar e tal não tem nada de diferente deve ser uma tecnologia especial tem um congelamento bem eficiente como se fosse de freezer uma temperatura abaixo do zero graus ali 5, 10, 15 e então por conta de descansar deixar por seis horas se dá por conta do gás isso todo mundo sabe quem já fez mudança quando você carrega uma geladeira tem que deixar ela por algum tempo ali algumas horas para que o gás abaixe e você consiga utilizar normalmente se você já ligar você vai se ferrar esse é o realmente o que vai acontecer porque você vai perder a geladeira vai estragar vai queimar daí tu vai se lascar bom e analisando também o nosso engate então veja que ela acaba mais ou menos aqui dois centímetros ocupa o espaço então ela tem 67 tem ali o mínimo para você encaixar ela e nós quando montamos o projeto nós deixamos 69 centímetros caberia consegue colocar uma madriche do lado só que só com esse acessório aqui já vai ficar bem complicado outra coisa que é muito importante que está no manual está aqui atrás de mim gente, leia o manual ele é bem curtinho bem diagramado é fácil a leitura também mostra para você usar de uma forma sábia senão você vai fazer cagada e isso aqui tem que ter a ventilação o manual está falando que é bom ter um espaço de 15 centímetros entre paredes e também não vai deixar perto de coisas que tenham é questão de inflamável gás fogo chamas essas coisas todas vai deixar perto da churrasqueira e e precisa ter essa ventilação quem não deixa a ventilação no projeto inicial vai ter que parar na viagem para fazer eu já vi inclusive um casal que eu acompanho teve que fazer esse recorte e um outro rapaz que eu acompanho inclusive serviu exército comigo ele também teve que fazer uma modificação de mais ventilação porque a geladeira dele deu pau teve que ir com assistência e ele ficou lá acho que uns 3 dias usando caixa de usupor com gelo enfim é perrengue né o cara está na estrada é perrengue então essa aqui tem a parte traseira praticamente aqui 80% né dessa parte lateral e também esse espaço aqui então como eu vou ter que fazer alguns testes amanhã eu continuo esse vídeo e aí eu deixo ela descansando bonitinha aqui leio o manual com calma e aí sim mostro ela funcionando e termino esse vídeo beleza então até lá novo dia deixamos aqui ela descansando né para baixar o gás e agora eu vou testar na tensão 220 lembrando que ela é quadrivolt mas você precisa ter o adaptador para poder utilizar na 127 ou 220 volts tá legal então já coloquei aqui o plug primeira vez que eu estou colocando ela na tomada não testei no carro ainda porque tem que ter esse momento de espera né eu resolvi deixar ela aqui e aí eu vou fazer um outro vídeo mostrando como vai ser o processo dentro do carro e tudo mais né vai ter outros vídeos aqui sobre o projeto de viagem motorhome mas se você está vendo esse vídeo justamente só o somente de arredadeira seja bem-vindo ao canal e também fique à vontade para conhecer outros vídeos vamos lá vamos testar a hora da verdade ligou eu vou pegar o celular aqui para gravar de forma mais próxima aqui é o nosso espaço maior e aqui eu consigo ter mais um acesso ali principalmente para não congelar se eu quiser deixar uma temperatura mais extrema né porque ela tem capacidade aí para menos 25 graus celsius então vocês podem ver aqui tem os dois botões liga e desliga aqui o botão de configurações famoso set e aqui tem mais esses dois botões que é para cima e para baixo e aqui é o nosso visor aqui está com a luz verde porque está no modo eco ou seja modo de economia eu posso deixar também no modo normal que vai ficar uma luzinha vermelha podem perceber que ela está com 6 graus celsius mas eu posso configurar para ela ter um limite de redução e para isso gente segurar o botão set então ele já mostrou que está menos 1 grau que é a configuração eu posso definir para menos 5 ou eu vou deixar aqui para eu vou deixar menos 3 e eu só deixo piscar ali umas 4 vezes ele já vai parar sozinho então está definido 4 ele vai chegar a ter menos o que eu deixei agora no momento ela está congelando de novo por isso que ela está baixando daqui a pouco já vai cair para 3 2 e assim sucessivamente para fazer uso de outra configuração a gente pode pressionar para baixo e segura 7 ao mesmo tempo depois 5 segundos bom agora eu consigo regular se eu quero deixar em celsius ou fire white tá bom como aqui no brasil é muito comum vamos deixar em celsius que geralmente em 0 grau já congela ou melhor deixa a água bem gelada e acima de 60 70 graus celsius que ela vai ter um padrão de ebulição geralmente vai estar no 0 graus mas eu consigo deixar ela até menos 25 graus então isso é algo muito interessante e para mostrar isso para vocês posso pegar de novo aqui e mostrar ela vai até menos 25 graus mas é claro eu vou deixar algo congelado por muito por muito tempo e não tem necessidade por isso que eu vou deixar aqui menos menos 3 só para demonstrar para vocês geralmente vai ser esse o padrão que eu vou manter mesmo para deixar água gelada mantimento uma carne iogurte enfim precisar de refrigeramento essa geladeira também ela tem a função está aqui inclusive o manual dela bem intuitivo um manual bem pequenininho tem aqui poucas páginas e algo que é interessante mostrar para vocês também que ela tem esse sistema de proteção da bateria no padrão 12 volts no H1 H2 H3 são os 3 modos 3 níveis de proteção o nível mais baixo é o H1 ou seja quando a bateria chegar em 10.3 volts ela vai desligar automaticamente o H2 10.8 e o H3 em 11.3 ela já desliga então isso aqui é muito legal porque vai garantir que a sua bateria não morra e você fique vamos supor que você utiliza do próprio carro ou do caminhão é muito comum e aí você não vai ficar na mão ou até mesmo no meu caso eu vou usar uma bateria estacionária para carregar ela ainda que a bateria estacionária ela tem mais condições de descarregamento ela pode chegar até zerar e depois carregar novamente de qualquer forma isso reduz a vida útil dela a longo prazo então é bom a gente ter esse controle até porque eu não vou usar somente a geladeira vou usar iluminação celular gopro gopro notebook então tudo isso aí eu vou fazer uso ela é uma geladeira econômica se eu não me engano ela gasta entre 2 a 4 amperes por hora e ela já é na voltagem de 12 voos então é ideal pra mim depois que eu peguei ela e pra gente chegar nesse ponto de fazer essa programação de proteção da bateria aqui ó eu só preciso apertar o botão pra cima e pra baixo ao mesmo tempo por cerca de 5 segundos e aí aparecem as opções eu consigo selecionar eles vamos ver aqui então eu vou fazer de novo pra quem não gravou então aperto pra cima e pra baixo mantenho pressionado apareceu já as opções ó H2 H1 e eu vou manter aqui na classificação H2 tá que é em H2 ela vai desligar quando chegar em 10.8 e atenção de reinício ó quando chegar em 11.8 então assim se você configurou dessa forma não se preocupa se ela não estiver ligada quando a bateria estiver menos de 11.8 tá tem que levar em consideração isso pra você não se desesperar então é claro se acontecer algum tipo de erro ó tem aqui os códigos de erro você pode ler com calma aqui que eu falei sobre a luz verde ó modo eco eu também basicamente ó seguro o botão sete duas vezes e aí eu consigo regular pelo pression pra baixo então ó aperto duas vezes aqui no sete ó aparece pra mim ele fica piscando né vou apertar de novo e aí eu consigo ó tá vermelho modo HH e o modo eco fica verde tá legal ele volta automaticamente bom eu vou deixar aqui o teste com uma garrafa de água vou colocar no vídeo a seguir beleza tá uma temperatura agradável aqui né mora aqui no sul ela tá assim morna uma morna mais mais resfriada sabe não faço ideia da temperatura mas eu vou colocá-la aqui dentro e vou deixar ela trabalhando por meia hora pra gente ver se ela vai gelar bem beleza então eu vou deixar aqui o cronômetro vou pegar o relógio pra mostrar pra vocês peraí melhor já vou colocar aqui né pra facilitar a logística ó abrir ó a água dá pra colocar aqui né também cabe certinho mas eu vou deixar aqui embaixo lembrando que quando você abre né todo o negócio vai pra fora aqui tá bem gelado tipo bem gelado mesmo ó não sei se vai conseguir ver mas a minha mão tá cara bem geladinha mesmo tá eu vou deixar ela colada aqui na parede e vou fechar porque senão a partir do momento que a gente abre né todo o ar frio que tá lá embaixo ele acaba subindo e aí você geralmente pode perder temperatura consome mais energia então pra quem gosta de economizar no motorhome que depende né de bateria de chumbo ou de lítio é bom você pegar rápido as coisas e colocar de uma vez ó tá certo 3h35 hora do café deixei pra vir mais tarde mesmo e temos aqui ó ela fica oscilando entre 0 graus menos 1 grau e até menos 2 graus e agora vamos ver se a nossa água está em condições aí de dá pra sentir bem mais refrigerado aqui dentro e a água tá bem pelo menos a garrafa né colocar aqui ó colocar aqui ó em cima do tapete então vocês conseguem visualizar aí ó vou colocar no dedo aqui ó pegar aqui ó pra ver que tem esse e agora vamos tomar essa água geladinha né geladinha e é claro que como eu já fiz o teste e amanhã eu vou ter que transportar ela pra fazer os ajustes do motorhome que eu vou gravar aqui um vídeo pra vocês também agora eu vou desligá-la basta pressionar aqui por questão de 5 segundos né e está feito nossa geladeira stone pronto desliguei e aí então eu faço a retirada do plug da tomada se você achou esse vídeo relevante tá precisando de uma geladeira portátil você consegue colocar no seu motorhome ou deixar aí do lado da sua piscina usar no seu próprio barco um V Fiat acho que é uma boa opção principalmente pra galera de caminhão além de motorhome campista você consegue usar em vários cenários e você vai conseguir também saber acompanhando o nosso canal porque nós vamos usar ela praticamente todos os dias dentro do motorhome que nós estamos finalizando você consegue assistir também aqui os vídeos do canal tá legal? se você quiser comprar essa geladeira vou deixar aqui o link do nosso canal que é o catarinense.com e aí eu vou deixar o link específico que você vai conseguir acessar pra poder comprar essa geladeira beleza? se esse vídeo foi útil pra você deixa um like se inscreve no canal comenta alguma coisa e a gente se vê no próximo vídeo no próximo review ou até mesmo em outra viagem então te vejo por aí tchau 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 tchau